Uai, 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 Uai É pra quebrar, vamos dançar no futuro Uai, 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 Uai Se já morrer, não vou Blame pra dançar no futuro Uai, 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 Uai... O lo, 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 lo... Quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena O caliente do sol que se te metiu e não te deixa aqui a camina Quem pode parar de isso que ao bailar descontrola a tua cadena E esse fogo que quema porque o trilento te convierte no fiel Andas mãos arriba, cintura sopla, dá-lo media suelta E sacude duro, não te quite agora Que tu solo empieza, move na cabeça E sacude duro, para essa que é uma loucura É que vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro, para essa que é uma loucura É que vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreto ou doira, vem pra dançar, futuro Oi, 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 oi Tantão arriba, cintura sopla, dá-lo media suelta